A Companhia Nacional de Abastecimento comercializou 190 milhões de reais em produtos por meio de leilões em 2015. Entre as operações se destaca a venda de 115 mil toneladas de arroz em casca no valor de 84 milhões de reais e também a venda de 39 mil toneladas de feijão, negociadas por quase 22 milhões de reais. A Conab também comprou 20 milhões e 900 mil reais em produtos para a confecção de cestas de alimentos para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, João Pedro Neto.